Fala rapaziada, bora pescar? Vamos tentar pegar uns peixinhos aí, vou mostrar para vocês aí, beleza? Vamos pegar na estradinha aqui, vamos lá, vamos ver se a gente consegue uma coisa aí, mais um dia, começando mais uma pescaria, beleza? Segue nós aí e vamos ver no que nós vamos pegar lá hoje, até já já. Tchau, tchau. Mais um. Bora, bora para o próximo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.